Com a proximidade da Copa do Mundo, a demanda pelo tráfego aéreo aumenta. O momento é bom para o mercado da aviação, mas a falta de mão de obra compromete o crescimento. Pousos e decolagens a todo instante e muita movimentação. No aeroporto de Berlândia, a rotatividade de passageiros e viagens aumenta com a chegada do fim do ano. Eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas promovem novos investimentos das companhias aéreas que investem na compra de aeronaves e geram mais empregos. Depois de anos de crise, o setor aéreo se recupera. A previsão de crescimento do tráfego aéreo mundial é de 4,7% nas próximas duas décadas. Cerca de 500 mil novos empregos para pilotos devem ser gerados. O problema é a falta de mão de obra qualificada no setor. É uma qualificação que não está acessível para todos. Então isso restringe um pouco a quantidade de pessoas que vão ser formadas ao longo dos anos. De olho nesse mercado, o Marco Otávio faz o curso de piloto comercial. O emprego dá bastante prestígio e acho muito bonito o emprego de piloto. A promessa de mais empregos na aviação atrai jovens de todas as idades ao Aeroclube de Berlândia para os cursos de piloto privado e comercial. O investimento inicial nas aulas teóricas e práticas não é nada barato. contribui para um alto índice de evasão. Assim como qualquer outra profissão, o piloto, ele terminou o seu curso, ele tem aquela dificuldade inicial de se encaixar no mercado. Porém, o mercado da aviação, o alto e baixo é muito rápido. É um ano ruim, um ano bom. Um ano ruim, um ano bom. Então você vai ficar aí, talvez você termine o seu curso numa fase ruim da aviação, mas logo ela se torna uma fase boa outra vez.